Música 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 A intenção é só me ver Me ver você Eu não vou Vou sentir o que é a monotipa No meu coração Música Dói só de pensar Que a minha força não ser meu amor Dói só de pensar De perder o que eu te disfarçou O que eu quero dizer Pra você entender Dói só de pensar Que a minha vida eu possa não ser meu amor Dói só de pensar De perder o mesmo que a gente sonhou O que eu quero dizer Pra você entender É, olhar pro espelho Terender as mesmas O que eu quero dizer Te dou O que eu quero dizer Me verão 주 Se há Tu O que eu quero dizer O que eu quero dizer Obrigado.